Opa, pera aí rapaziada, antes de começar o vídeo queria deixar um recado muito da hora pra vocês Da loja Gamers Nation Shop Eles estão com uma promoção bem da hora no site deles Que você ganha o mouse gamer mecânico É isso mesmo, mecânico Meu, você vai ganhar mouse muito da hora lá no site deles Apenas você vai fazer o cadastro lá E você vai pagar somente o frete Eles vão enviar pra todo o Brasil e você vai pagar somente o frete Então mano, se você quer o mouse da hora, mouse gamer Aqui ó, primeiro link da descrição Loja Gamers Nation Vai lá, entra o primeiro link aí que você vai ganhar O mouse foda pra caramba Salve rapazes, salve com o Matheus trazendo mais vídeos pra vocês E dessa vez rapaziada, pra trazer um vídeo diferente Hoje eu vou ter uma aula Na verdade eu vou ter um curso Na verdade eu não sei o que é isso Mas como vocês viram no título Hoje eu vou aprender a andar de carro baixo Pra você que não sabe Minha saveiro, ela foi rebaixada Pelo nosso amigo Danilo Crespo Tá baixa pra caramba Andando na fixa Olha o que aconteceu Mal de saveiro cross, ó Soltando os apliques Mas enfim Eu vou na casa do autor de estudo, Danilo E diz ele que vai fazer um curso comigo Vai me ensinar a pilotar a saveira A andar baixo Então vamos lá agora na caseira que ele tá me esperando Pra me ensinar isso aí Demorou? Partiu? Vamos que vamos E ó a adesivinha, Danilo Crespo Ficou chique, hein? Ficou bonito Aqui vamos Partiu Partiu, já volto Tem estrela aqui hoje, ó Dentinho Visconde salgosa E aí, Visconde? Famoso isso aqui Olha ele aqui Boa noite Você viu lá o que você fez lá, né? Viu? É Tá pegando tudo Vem aqui, vou te mostrar um negócio, você não viu? Ó, nem uma semana, tá? Já foi, já E o curso? E o curso? Já, já Tá dando um banho, na brava? Tá dando um talento, né? Vai guardar que vai chover, moleque Olha isso aqui Segura a moto aí Faz desistir também? Pézinho Primeiro de tudo, regras Qual regras você quer saber? Pra andar baixo Corta as motos Vai, vai, vai As três Mantenha sempre a atenção Ande devagar E desgire dos buracos E corta Evite quebrar a moto Porque a Cross Esses aplica tão baratinho E aqui, ó Aqui conhece, viu? Barato A dobra saída é mais baixa De Londrina Aquele cabo que você derrubou pro chão ali é 600 Baratinho, né? Não, o cara é foda, né? É louco, filho É doido, explosivo Mas pega dessa aqui, ó Essa aqui não tem ninguém Tá, o que mais? Qual mais regras? É... Regras? Deixa eu ver Mano, se eu falar pra você Que não tem como Falar as regras, tá ligado? Vai acontecendo Você vai aprendendo Vai E acontece, hein? Tá galejando Meu Deus do céu Isso é uma pesadura Não, não Esses caras entende O cara do Visconde aqui, ó Andando no Siena, abaixo Aqui, aqui O Visconde, o Sambu Gosta Igualzinho O feed do Pica-Pá Amarela Esse aqui é artista, hein? Olha lá Essa vez do Projac Esse aqui é o Paçoca Paçoca Olha a cara disso aqui Tudo faceiro Sabe o que é isso aqui? O Cris Isso é folgado, né, tia? O cara é folgado, hein, gente? Eu falei, o Cris, mano Ele também andava abaixo, o Dentinho? Gente, Dentinho Dentinho fazia o papel Que esse carro tinha que fazer A Nádio Croix Coitada Se o pessoal era do carro do Danilo Não sei o que ele tá falando Não, por isso que eu tranquei Era alta Uma semana chegou O cara levou embora Ô, louco Aí magoou Pra quem não sabe Por causa de 1,50, tá, gente? Dentinho Não legalizou O que acontece? Pulou Perdi o carro Por causa de 1,50 1,50? 1,50, a gente Não, não entre detalhes Mas foi por causa de 1,50 Ah, porque foi, cara Eu saí daqui por causa de 1,50 E perdeu Perdi o carro 1,200 reais É, baratinho Mas você é empresário Pra quem não sabe O Dentinho agora tá com o Lava Rápido Vai lá com o Lava Rápido, gente Mas vamos lá Mas vamos lá Não escuta esses caras não Não escuta esses caras não Lava a lesma do Dentinho Você é louco, Tia Olha que cara azul, né, mano? Mas não é assim não, gente Pode ir lá que vocês vão ver O Tengimento é 10 Aí O Lava Rápido Deu mais da hora Tipo, você leva o seu carro Ajuda o seu dos outros É, mano Você lava o seu Olha, os amigos, né, gente? Não é o certo? Os amigos tem que ajudar Não tem Paga 100 pra lavar ainda O cara cheguei lá O quanto ficou aí, mano? Ou 100, mano Hã? Olha, mostra Olha, tem a boa pagada aí, ó Pô, os caras pro lado aí Ele esconde Permesa, parça Deixa eu colocar Pô, você é mancada aí É, ele, hein? Lava lento Lava lento Olha o tartaruguinho Ô, louco Que aí, Dentinho? Não, esse bagulho não procede, não Esse cara é azul, né? Não procede Não procede Cara é empresário Olha o knife Olha o Clay Tá no... New Balance Tá no... Desquecido Carly Cê é louco Esse cara é foda E a chuva nada de passar Ai, Jesus, apareci, né? Mas a Leandro tá quietinho? Não Longe da chuva? Bora Bora A música, gente Nossa senhora, velho A música de carnúor Tá ficando Tá ficando Nossa senhora Quando eu colo nos eventos Tem criança Aí eu jogo o punk É, Didi Ó, ó É, Didi Celo Deus do Deus do Deus do Pra chegar de aula teórica Vamos pra uma prática Não morreu? Quero só ver E essa chuva não para Jesus Primeira coisa Sinto segurança Beleza Qual que é as leis, né? A lei é desviar de buraco Correr de quebrar a mola E mantenha sempre a tensão E um pouquinho pega mesmo Nunca se esqueça disso Sempre é bom lembrar, né? Sempre Agora o carro vai passar Barra Ótimo Ai Jesus, é parecida É um negócio E sua mulher, fala o que é de tudo isso? O cara dela é melhor, vai ser Ela faz? Depois das várias vezes aí fica brava Normal Normal ficar brava? Vai pegar Ai Jesus, parece que Jesus, apaga a luz É moleque, você tá achando que é mole, né? Mas tá na lisa agora Agora tá Mas você já sabe o lugar que vai pegar, né? Eu sei Eu ainda não Passou por pouco Passou Ai Jesus, parece que Mas vai acostumando, hein? Mas lógico que vai acostumando Antes quando eu peguei Pegava em tudo Com Deus o livre Mas vai aprendendo Vai sabendo onde pode passar Onde não pode Agora já tá mais calibrado Mais malandrão Você entrar dentro daquele buraco ali Eu nunca mais saio Não, não saio Eu tô com medo de travar Algum quebra-mola ainda É normal se travar Você é louco O que eu faço? Estrava, pô Aqui vai pegar Pô Essa vira aqui chega Sai do chão, amigo Calma Só andar devagar Se passar rápido pega É mesmo Mantenha-se a cautela E vai, Corinthians Aqui anda, Alisa Aqui anda Mas isso aí você vai aprendendo Tranquilo, filho Aqui tem quebra-mola? Quebra-mola não Mola tem ali embaixo Só Eu já teve vez Eu já vi um quebra-mola Dar ré e voltar Mas eu também já fiz isso Você sabe qual parte do capó ali Nossa Nem passei Eu voltei de ré Não fui Aquele perto do... Que ela não tem a... Aquela não... É... Travessia elevada? É, é a travessia elevada Só que tipo assim Tá com medo tudo embaixo É mó grande, né? É, então Ela fica reta Ela fica calada Dobradinha pra você aí E pá Aí fica tudo estranho Aí é complicado Quebra-mola é zica E tá pegando bastante, hein? Tá Mas é normal Vai dar um raio agora Eu tornei um ali Que eu vou falar pra você Ó Vixe, nossa Por que eu torço pro Vingadores? Até agora não pegou nada dele Até agora tá de boa Tá dando certo as aulas Tá dando certo Mas é, aprendendo Pegadinha Quase Quase Quasne Quase, quase, quase Aqui vai pegar Aí nada Ah, tá de boa Ali que tem um brabo Quebra-mola? É Descendo aí tem um Pô, se eu correr ali Ele Não, vai enfrentar ele Vai enfrentar ele? Não, vai enfrentar Vamos ver se eu vou conseguir passar Será? Quando não tá vindo ninguém na rua Beleza Oh, fuck Eita Que surdo, mano Gente Agora o problema é que nós temos que passar reto Nossa Sempre bom passar reto Por quê? As músicas pros ouvidos é melhor Essa raspada do nosso vale no chão Não tem E ergue-bag Só o dinheiro que vai gastar Só Só Mas tô percebendo uma coisa Tá pegando muito mais a frente Do que o trazer O trazer tá mais alto É, então Só a frente Ó Esse não é o medo O quê? Não é o kart que pegou Se o kart pegar assim Uma vez só Isso aí é o agregado É um peitinho de aço dele Não, o agregado é o A parte que sustenta o motor embaixo Ah, que beleza De boa A gente vai pegar Olha, não pegou, cara Agora rezei, hein Acho que minha oração foi tão alta Que baixou A rua Buraco Agora Aí vindo na reda Que eu falar pra você Deus o livro Jesus apareceu Tá aprovado, hein? Aprovado, moleque Chegando na casa Crespo E fica tranquilo Hoje, tranques Agora mais uns dois anos De volta a mão Mas a aula foi legal Foi legal, moleque Mais dois anos de volta a mão Você tá bem Quem quiser contratar o Dê também Pra algum curso, mano Manda um e-mail lá, moleque Valeu, Dê Falou, Leque Muito obrigado, professor Até hoje Você avalia lá Depois eu vou mandar a nota pra você Eu avalia também, rapaziada Deixa o like aí Comente-se Zero a dez Eu vou dar uns Uns seis Uns seis pra mim Uns seis Tem muito que aprender aí Vai iniciando, legal Tá bom Muito obrigado Muito obrigado Só foi a aula do Danilo Crespo Quem quiser contratar aí O número dele tá aí Também E tamo junto Tietchir Tietchir Crespo Tietchir Crespo Tietchir Low Tietchir Low Tietchir Crespo Tietchir Crespo Tietchir Crespo